Olá aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo é para falar sobre a classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil 2023 São Paulo perdeu por 3x1 para o esporte dentro de casa, muito pelas falhas nas bolas aéreas né São Paulo tomou gols ali de escanteios, gols de cabeça e tem que ficar ligado nessas bolas paradas e aí quando foi para os pênaltis o Rafael decidiu e brilhou aí na classificação do São Paulo para as quartas de final os comentaristas falaram sobre isso, debateram aí a partida, mas antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99 deixe o seu comentário nesse vídeo, seu comentário é muito importante, o melhor comentário eu estarei fixando em primeiro lugar vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta do São Paulo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e agora pegando o pênalti o Rafael vai se firmando como o titular, o goleiro do São Paulo, vai fazendo boas partidas e salvando o São Paulo que perde então essa sequência invicta de 12 jogos vamos ouvir então personagens falando depois da derrota e da classificação do São Paulo as quartas de final da Copa do Brasil o alívio pela classificação é um fato, o jogo foi decidido em duas partidas de 90 cada uma, onde nós ganhamos a primeira e não fomos felizes na segunda as bolas paradas realmente hoje, nós não estávamos uma grande noite preocupados sinceramente, foram duas jogadas semelhantes e nós vamos corrigi-las um grande time não pode tomá-las, mas a responsabilidade era do treinador e não dos jogadores que ali sofreram aquele momento a gente está triste, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso pela capacidade dos atletas de fazer o que tinha que ser feito e buscar esse resultado que era tão improvável antes do jogo antes do jogo eu acho que a gente poucas pessoas acreditavam que a gente poderia fazer isso e eu parabenizo muito o grupo que acreditou Era o que o Mário Marra estava destacando para a gente então agora há pouco aqui no SportsCenter Vamos destacar aqui, Fernando Campos, o Rafael que tem sido muito importante nessa reação do São Paulo não só no jogo de ontem ou no anterior, como o Mendel destacou mas a gente está vendo aí o número de jogos e também os gols sofridos o aproveitamento nas defesas, olha, quase 80% e também os pênaltis defendidos os dois Vamos lembrar que essa virada do São Paulo com o Dorival começa naquela vitória por 3x0 contra o América onde o Rafael foi o melhor em campo Chegou muito já naquele jogo, né? Acho que é uma solução, uma posição carente tinha uma dor de cabeça, você tem uma pressão muito grande quando você fala de goleiro no São Paulo óbvio que sempre tem uma comparação que é injusta com qualquer goleiro com o Rogério Senne e ontem ele foi muito decisivo novamente como já tinha sido na Ilha do Retiro já tinha ido muito bem na Ilha do Retiro pegando o pênalti do Juba e com bola rolando também fazendo defesas importantes porque o esporte ele gosta de ter posse de bola ontem ele não teve mais a posse de bola mas ele ficou muito à vontade no Morumbi ele criou diversas oportunidades finalizou mais até no gol do que o São Paulo e o Rafael dando conta do recado acho que explica muito também nessa fase do São Paulo o Dorival melhorou já o time ontem a primeira derrota mas durante essa fase de invencibilidade quando o time precisou do goleiro ele estava lá e ontem de novo o Rafael mostrando que agora ele merece a titularidade um cara que conviveu com a reserva no Galo conviveu no Cruzeiro sim, ele é muito bom goleiro e de fato é um destaque do São Paulo versão do Dorival, Bruno e também coloca o São Paulo assim em atenção porque nesse último mês São Paulo acumulou com méritos essas vitórias todas sofrendo poucos gols mas também encontra adversários que não são os mais fortes que ele vai enfrentar na temporada e todas as vitórias com esses contextos como foi contra o Goiás como foi contra o Vasco como foi contra o América agora coloca assim não temos o melhor time do mundo somos competitivos mas não é o melhor time do mundo eu acho que serve primeiro que o Dorival por mais que a gente fale com muita frequência das qualidades dele como governador ele não tem assim a varinha de condão que muda tudo do dia pra noite ele estava conquistando resultados muito legais a campanha do São Paulo até ontem era uma campanha incrível o time não sabia o que era derrota com o Dorival e perdeu e cria uma situação de gente, pé no chão isso é o seguinte se a gente não correr desesperadamente se a gente não ficar atento o tempo inteiro se a gente não marcar jogá-la de bola parada a gente não vai ganhar e é isso o Dorival faz um bom trabalho e talvez já que perdeu mesmo como é aquela história do limão com a limonada já que perdeu mesmo faz desse limão uma limonada estimula a concentração porque é um pé no chão sem trauma né isso, sem trauma mas tudo bem quase ficando seria traumático em um ponto o Dorival ele aprende talvez com um Kudê ele não poupou o jogador é verdade mesmo com o resultado 2x0 do retiro ele vai com força máxima mas eu acho que aconteceu um relaxamento natural por conta do resultado depois um 3x0 no agregado né você faz um 1x0 ali com o golaço do Michel Araújo relaxou muito e o esporte crescendo o esporte competitivo ficou à vontade do Morumbi acho que explica muito o que tinha de virtude que o Dorival conseguiu melhorar no São Paulo pelo menos pra mim na sequência de invencibilidade o time pegando pressionando ontem nem essa pressão ela foi eficiente e sem contar a bola parada o São Paulo tomou dois gols idênticos ali com o Sabino na primeira trave mérito pro esporte que mostra repertório na bola parada e com o Jorginho o Edinho conseguindo nas duas oportunidades buscar o Sabino fechando então aqui a nossa janela daí o grande Rafael então salvando mais uma vez o São Paulo e no próximo bloco tem mais então da Copa do Brasil e também já Campeonato Brasileiro porque tem clássico nesse final de semana não é Mari? certo muitos clássicos na rodada do Campeonato Brasileiro pra gente analisar sexta-feira é assim hein não saia daí então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória a vitória não na classificação do São Paulo para a próxima fase São Paulo perdeu na partida mas venceu nos pênaltis e o mais importante está classificado para as quartas de finalidade vai saber qual será o seu adversário através do sorteio que a CBF vai estar fazendo gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99